Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é a professora Marcele. Na aula de hoje, vamos conhecer alguns agentes anti-hipertensivos? Bora lá! Vamos iniciar a aula de hoje falando um pouco sobre a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada por uma elevação sustentada da pressão sanguínea nas artérias, sendo essas maiores ou igual a 140 e ou 90 milímetros de mercúrio. Esses valores se referem à pressão sistólica, contração do coração, e diastólica, relaxamento do coração, respectivamente. De acordo com as estimativas da OMS, mais de um bilhão de pessoas têm hipertensão arterial em todo o mundo, estando presentes em um em cada quatro homens e um em cada quatro mulheres. Essa doença é mais prevalente em países de baixa e média renda, onde dois terços dos casos são encontrados, em grande parte devido ao aumento dos fatores de risco nessas populações nas últimas décadas. Os fatores de risco modificáveis incluem dietas não saudáveis, com consumo excessivo de sal, dieta rica em gordura saturada e gordura trans, e baixo consumo de frutas e vegetais, além de sedentarismo, consumo de tabaco e álcool, e excesso de peso ou obesidade. Os fatores de risco não modificáveis incluem história familiar de hipertensão, idade acima de 65 anos, e doenças coexistentes, como diabetes ou doença renal. A hipertensão arterial é a principal causa de doença cardiovascular e morte prematura em todo o mundo, estando associada a eventos como morte súbita, acidente vascular cerebral, AVC, infarto agudo no miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença renal crônica. Entretanto, a hipertensão é chamada de assassino silencioso, pois a maioria das pessoas com hipertensão desconhece o problema, porque pode não apresentar quaisquer sinais ou sintomas. Por esse motivo, é essencial que a pressão arterial seja medida regularmente, e a única maneira de detectar a hipertensão é solicitar que um profissional de saúde, como um farmacêutico, meça a sua pressão arterial. Os indivíduos também podem medir a sua própria pressão arterial por meio de aparelhos automatizados. No entanto, a avaliação de um profissional de saúde é importante para avaliar o risco e as condições associadas. Quando ocorrem sintomas, podem incluir dores de cabeça matinais, hemorragias nasais, ritmos cardíacos irregulares, alterações na visão e zumbido nos ouvidos. A hipertensão grave pode causar fadiga, náusea, vômito, confusão, ansiedade, dor no peito e tremores musculares. A redução e controle da pressão arterial pode ser feita mediante uma terapia não farmacológica, com mudança de estilo de vida, que deve ser implementada inicialmente para todos os estágios de hipertensão arterial, e também para os portadores de pressão arterial de 135, 139 e 85 a 89 mmHg. Essa terapia consiste em mudança de hábitos alimentares, principalmente reduzindo a ingesta de sal para menos de 5 gramas por dia, limitar a ingestão de alimentos ricos em gorduras saturadas, eliminando ou reduzindo gorduras trans na dieta, além de ser fisicamente ativo, evitar o uso de tabaco e reduzir o consumo de álcool. Outros cuidados, como reduzir o estresse mental, verificar regulamente a pressão arterial, gerenciar outras condições médicas e a manutenção do tratamento medicamentoso regular da hipertensão, também auxiliam na redução da pressão arterial e, consequentemente, evitam ataques cardíacos, derrames e danos aos rins, bem como outros problemas de saúde. Nessa aula, vamos focar no tratamento medicamentoso da hipertensão, mais especificamente em fármacos que apresentam ação vasodilatadora indireta sobre um dos principais sistemas vasoconstritores do nosso organismo, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, S-R-A-A. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, S-R-A-A, é um sistema neuroendócrino complexo que apresenta um importante papel no controle da pressão arterial, da volemia e do equilíbrio hidrelatolítico do organismo humano. Portanto, uma desregulação nesse sistema pode estar relacionada à hipertensão arterial, bem como a doenças renais e cardiovasculares. Além disso, esse sistema também desempenha importante função de proteção do tecido endotelial, cardíaco, cerebral e renal, regulando inclusive a resposta do endotélio à inflamação e à lesão. Assim, a sua ativação crônica ou desregulação induz hipertensão e desencadeia uma cascata pró-inflamatória, pró-trombótica e aterogênica que pode lesionar vários órgãos, como o coração, cérebro, rins e o próprio endotélio. Por esses motivos, muitos componentes desse sistema se apresentam como alvos terapêuticos relevantes nessas situações. A história da descoberta desse importante sistema teve início em 1898, quando Tigersted e Bergman publicaram um estudo onde mostraram o aumento da pressão arterial ao injetarem extratos de córtex renal em coelhos. E sugeriram que esse aumento se devia a uma proteína solúvel produzida pelos rins, que designaram de renina. Na verdade, mais de 40 anos depois, foi descoberto que tal efeito tensor era proveniente de um produto de ação dessa enzima, um peptídeo denominado angiotensina. Na década de 1950, descobriu-se que, na verdade, a angiotensina existia como um decapeptídeo inativo, denominado angiotensina 1, e como um octapeptídeo ativo, denominado angiotensina 2. Mas a conversão dessas formas não seria realizada pela renina, e sim por uma outra enzima que foi denominada a enzima conversora de angiotensina, a ECA. A renina, por sua vez, é responsável pela clivagem da porção N-terminal entre os aminoácidos leucina 10 e valina 11 do angiotensinogênio, que consiste numa alfa-2-globulina inativa de 452 aminoácidos sintetizada e secretada pelo fígado na corrente sanguínea. O produto de degradação do angiotensinogênio é a angiotensina 1, que é inativa. A secreção de renina é estimulada por reduções da pressão de perfusão renal ou do conteúdo de NACL, e por um aumento da atividade simpática, que causam a redução da pressão arterial. A enzima conversora de angiotensina, a ECA, está presente no endotelio vascular sistêmico, 60%, sendo mais abundante no endotelio vascular pulmonar, 40%, e é responsável pela ativação da angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. Essa ativação acontece por meio de uma clivagem da ligação peptídica entre fenilalanina 8 e astigina 9 da angiotensina 1, como representada em vermelho. Os receptores de angiotensina do tipo 1 medeiam a maioria dos efeitos fisiológicos e patofisiológicos atribuídos à angiotensina 2. A ligação a esses receptores, amplamente distribuídos pelo organismo, resultam em vasoconstrição da musculatura lisa vascular, estímulo à hipófise para secretar ADH, hormônio antidiurético, estimulou o córtex da adrenal para secretar o hormônio aldosterona, promovendo assim a reabsorção de água e sódio nos rins. E todos esses eventos promovem, então, um aumento da pressão arterial. Assim, pode-se verificar que a desregulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona está diretamente envolvida na patogênese da hipertensão arterial. Apenas analisando esse ponto do sistema, conseguiu-se identificar três alvos terapêuticos para o tratamento da hipertensão arterial. São eles os antagonistas dos receptores AT1, como a losartana, os inibidores de renina, como a lisquireno, e os famosos inibidores da enzima conversora de angiotensina, os iecas, como captopril, inalapril, lisinopril, dentre outros, que serão abordados com maior profundidade na aula de hoje. É válido ressaltar que existem várias outras classes de agentes antipertensivos relacionados diretamente ou não com esse sistema, como os antagonistas dos receptores de mineralocorticoides, os bloqueadores de canal de cálcio, bem como os diuréticos e muitos outros, os quais não serão tratados nessa aula. Atualmente, existem 11 inibidores da ECA aprovados para uso terapêutico no Brasil. Esses fármacos podem ser subclassificados em três grupos com base na sua composição química, sendo eles os inibidores contendo sulfidrila, representado em amarelo, e exemplificados pelo captopril, os inibidores contendo dicarboxilato, representado em azul, e exemplificado pelo inalapril, e os inibidores contendo fosfonato, representado em verde, exemplificados pelo fozinopril. O captopril e o fozinopril são os únicos representantes de seus respectivos grupos, enquanto que a maioria dos demais inibidores contém a funcionalidade de dicarboxilato. Todos esses compostos bloqueiam efetivamente a conversão de agiotensina 1 em agiotensina 2 e têm efeitos terapêuticos e físicos semelhantes, mas se diferenciam na sua eficácia e perfil farmacocinético. O captopril foi o primeiro IECA descrito e, portanto, é a substância líder dessa classe. A sua descoberta representou uma grande inovação terapêutica, portanto, vamos conhecer um pouco sobre essa história. A descoberta do captopril teve uma importante contribuição de pesquisadores brasileiros, Maurício Oscar Rocha e Silva, e seu discípulo Sérgio Henrique Ferreira, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Eles descobriram que o veneno da cobra, protopijararaca, continha fatores que potencializavam a ação da bradicinina, denominados FPBs. A bradicinina é um importante mediador inflamatório e potente vasodilatador. Os FPBs foram isolados e determinados como uma família de peptídeos, contendo de 5 a 13 resíduos de aminoácidos. Esse efeito potencializador da bradicinina foi atribuído ao provável efeito que o FPB exercia sobre a enzima que nativava a bradicinina, à época conhecida como bradicinase. Durante um estágio de pós-doutorado da Inglaterra na década de 1960, Sérgio Ferreira estudou o efeito do FPB sobre a ECA, através do qual notou-se que o FPB inibia a conversão enzimática de angiotensina 1 em angiotensina 2. Além disso, a ECA provou ser idêntica à enzima bradicinase, anteriormente conhecida. No momento dessas descobertas iniciais, os FPBs foram encarados como substâncias líderes para o desenvolvimento de novos agentes antipertensivos, uma vez que possuíam dupla atividade, inibição da degradação da bradicinina, um potente vasodilatador, e inibição da biosíntese de angiotensina 2, um potente vasoconstritor. Assim, a farmacêutica norte-americana SQB se interessou por esses resultados e iniciou um programa baseado nos FPBs para a descoberta de novos agentes antipertensivos. Através desse programa, peptídeos isolados do FPB original, bem como alguns de seus análogos, foram usados para fornecer uma compreensão aprimorada das propriedades enzimáticas da ECA e de um modelo de seu sítio ativo. A ECA é uma metaloproteinase dependente de zinco, pertencente à classe das carboxypeptidases. Ela apresenta alta especificidade para a angiotensina 1. Logo, o reconhecimento molecular de seu substrato está associado a uma sequência tripeptídica específica, destacada em azul presente na angiotensina 1. Foi proposto que, ao realizar a coordenação com o zinco, a carbonila da fenilanina se torna mais ativada, favorecendo o ataque nucleofílico a essa carbonila, que resulta na clivagem do substrato decapeptídico, liberando o octapeptídio ativo angiotensina 2 e o dipeptídio estidina leucina. Conhecendo o seu mecanismo catalítico da ECA, iniciou-se uma estratégia de identificação dos protótipos sítio-alvo dirigidos, por meio da construção de unidades peptídicas menores, devido aos já relatados problemas de biodisponibilidade oral. Por meio dessa estratégia, a succinilprolina foi identificada como possível inibidor da ECA, com esse 50 igual a 330 micromolar. A introdução de uma metila na posição alfa-carbonila peptídica originou a metil-succinilprolina, cujo C50 diminuiu para 22 micromolar. Com o objetivo de se potencializar a interação com o zinco, o grupo carboxilato foi substituído por um tiol representado em laranja, originando assim o captopril, cujo C50 é igual a 0,02 micromolar, ou seja, 2 nanomolar. O grupo sulfidrila do captopril provou ser responsável não apenas pela excelente atividade inibidora do composto, mas também pelos dois efeitos adversos mais comuns relacionados ao fármaco, que são as erupções cutâneas e os distúrbios no paladar, gosto metálico e perda de sabor. Esses foram atribuídos à presença do grupo sulfidrila, uma vez que efeitos semelhantes foram observados com a penicilamina, um agente contendo sulfidrila usado para tratar a doença de Wilson e artrite ramatóide. Pesquisadores da Merck procuraram desenvolver compostos com a ausência do grupo sulfidrila do captopril, mas que mantivessem alguma capacidade de quelar o zinco. Após analisarem uma série de análogos tripeptídicos, verificaram que os análogos da prolina C-terminal representada em verde forneceram atividade ótima. Além disso, o uso de um grupo metil, isso é, uma alanina representada em azul, bem como a adição de um grupo feniletila, destacada em rosa, pareceram ser importantes para a atividade, sugerindo o melhor preenchimento dos bolsos hidrofóbicos. Por fim, a troca da sulfidrila por um carboxilato levou à estrutura do enalaprilato, que demonstrou ser 10 vezes mais ativo do que o captopril, com o IC50 de 0,2 nanomolar. Apesar da excelente atividade intravenosa, o enalaprilato tem baixa biodisponibilidade oral. A combinação de características estruturais presentes no enalaprilato, especialmente os dois grupos carboxilato e uma amina secundária representada em amarelo, são responsáveis por sua baixa lipofeticidade geral e baixa biodisponibilidade oral. A formação de um zilterion entre a amina secundária representada em amarelo e o carboxilato adjacente representado em laranja também contribuem para a baixa atividade oral. Para solucionar esse problema, foi preparado um ester etílico representado em roxo do enalaprilato, denominado enalapril, que passou então a apresentar alta biodisponibilidade oral. O enalapril atua como um profármaco do enalaprilato, sendo convertido no mesmo pela ação de esterases sanguíneas e hepáticas. Com relação aos mecanismos moleculares de ação desses fármacos, vamos observar como eles ocorrem para esses dois fármacos modelo, o captopril e o enalapril. O captopril é o menor inibidor peptoide da ECA oralmente ativo. Ele tem dois resíduos na posição P1' e P2' em relação à ligação sindível, além de apresentar um grupo sulfidrila livre que coordena com o zinco catalítico, que está a 2,15 angstons de distância do mesmo, como representado em verde, tanto no modelo tridimensional quanto no gráfico ligue-plote bidimensional. Além disso, o oxigênio central da carbonila, posicionado entre o tiol e a porção da prolina terminal do captopril, está ancorado por duas ligações de hidrogênio fortes, com o estidina-383 e estidina-497, como representado em amarelo. Além disso, um dos átomos de oxigênio do grupo carboxilato da posição prolina realiza ligações via ligação de hidrogênio, como as cadeias laterais dos resíduos lisina-495, tirosina-504 e glutamina-265 no subsítio S2' como representadas em azul. Como podemos observar, a ligação do enalaprilato à enzima conversória de hidrogênio-tensina é mais extensa do que a do captopril, o que reflete em uma melhor complementaridade molecular, o que pode explicar a sua melhor afinidade e potência perante a ECA. No enalaprilato, ao contrário do grupo sulfidrila no captopril, é o grupo carboxilato que faz forte coordenação com o zinco, presente no sítio ativo da proteína, com distâncias de 2 e 2,7 angstons, como representada em verde. Além disso, o enalaprilato é ancorado à proteína por 14 ligações de hidrogênio, incluindo 5 ligações de hidrogênio que são mediadas por moléculas de água. Como no captopril, também ocorrem ligações fortes com o estidina-497 e o estidina-337, mais esse último acaba também por interagir via ligação de hidrogênio com o nitrogênio da amida secundária, representada em amarelo. Essa amida secundária, por sua vez, também interage via ligação de hidrogênio com a alanina-338, como representada em rosa. Um dos átomos de oxigênio do grupo carboxilato da posição prolina realiza ligações via ligação de hidrogênio com cadeias laterais de resíduos de aminoácido, como lisina-495, tirosina-504 e glutamina-265 no subsítio S2', assim como no captopril. Além dessas interações via ligação de hidrogênio e coordenação com o zinco, a porção fenil-N-terminal na posição P1 do enalaprilato é acomodada por interações hidrofóbicas fornecidas por tirosina-496, valina-502 e valina-335, destacadas em vermelho. Vamos ver agora alguns parâmetros farmacocinéticos e efeitos adversos dessa classe terapêutica. Com relação à biodisponibilidade oral, essa varia bastante dentro da classe. A biodisponibilidade oral dos fármacos dessa classe varia de 13% a 95%. As diferenças na lipossolubilidade e no metabolismo de primeira passagem são provavelmente responsáveis por essa ampla variação. Com exceção de enalapril, lisinopril e fozinopril, a administração concomitante de alimentos prejudica a absorção oral dos inibidores da ECA. O captopril, por exemplo, deve ser tomado antes das repressões. A extensão da ligação a proteínas plasmáticas também varia bastante entre os diferentes fármacos dessa classe, variando de 25% a 97%. Esses dados podem ser correlacionados com os valores de logp calculados para essas substâncias. Assim, compostos mais lipofílicos exibem maior ligação a proteínas, enquanto os compostos mais hidrofílicos exibem uma ligação menor às proteínas plasmáticas. A eliminação renal é a principal via de eliminação para a maioria dos inibidores da ECA. Geralmente, a função renal alterada diminui significativamente a depuração plasmática desses fármacos. Portanto, a dosagem da maioria dos inibidores da ECA deve ser reduzida em pacientes com insuficiência renal. Com uma exceção, todos os inibidores da ECA têm início de ação, duração de ação e intervalos de dosagem semelhantes. A exceção é o captopril, que tem um início de ação ainda mais rápido, de apenas 15 minutos. No entanto, também tem uma duração mais curta, variando de 6 a 12 horas. E, portanto, requer um intervalo de dosagem mais frequente do que qualquer um dos outros fármacos. Os principais efeitos adversos observados nessa classe de fármacos podem ser atribuídos a grupos funcionais específicos ou podem estar diretamente relacionados ao mecanismo de ação dessa classe. Como já explicado anteriormente, a maior incidência de erupções cutâneas e distúrbios do paladar observados para o captopril têm sido associadas à presença do grupo sulfidrino nesse composto. No entanto, todos os inibidores da ECA podem causar hipotensão, hipercalemia e tosse seca. A hipotensão resulta de uma extensão do efeito fisiológico desejado, enquanto que a hipercalemia resulta de uma diminuição na secreção secundária de aldosterona relacionada a uma diminuição da produção de angiotensina 2. Já a tosse seca é observada em 5 a 20% dos pacientes e geralmente não está relacionada à dose e aparentemente se deve à falta de seletividade dessa classe de medicamentos. Conforme discutido anteriormente, os inibidores da ECA também impedem a degradação de bradicinina. E como a bradicinina estimula a síntese de prostaglandinas, os níveis dessas substâncias também aumentam, sobretudo no tecido pulmonar, causando assim a tosse seca. Na aula de hoje, estudamos a importância do sistema renina-angiotensina-aldosterona no controle da pressão arterial. Dentre os inúmeros alvos moleculares relacionados a esse sistema, destacou-se a enzima conversora de angiotensina, a ECA, que é responsável pela ativação da angiotensina 1 por meio da clivagem peptídica desse decapeptídeo em angiotensina 2, um potente vasoconstritor. Além disso, a ECA também é responsável pela degradação da bradicinina, que possui ação vasodilatadora. Assim, os fármacos inibidores da ECA constituem uma importante classe terapêutica no combate à hipertensão arterial. A substância líder dessa classe é o captopril, que foi o primeiro fármaco desse tipo a ser descoberto, e cujo processo de descoberta contou com a contribuição de cientistas brasileiros, que estudavam os peptídeos presentes no veneno da cobra, popularmente conhecido como jararaca. Esses peptídeos se mostraram inibidores da ECA, e a partir de então, muitos análogos de peptídeos foram estudados até que o captopril foi descoberto. Devido às limitações do captopril, provocado pela presença do grupo sulfidril em sua estrutura, outros análogos tripeptídeos foram desenvolvidos, como o enalapril, que se mostrou mais potente e sem os efeitos adversos cutâneos e de paladar apresentados pelo captopril. Estudamos ainda o mecanismo molecular de ação desses dois fármacos, onde podemos observar que, além das interações com o zinco catalítico, várias interações por ligações de hidrogênio fortes explicam as suas excelentes afinidades. Além disso, foi possível observar que a maior afinidade do enalaprilato pela ECA pode ser explicada por ligações de hidrogênio extra ausentes no complexo com o captopril, bem como no maior número de interações com resíduos hidrofóbicos, que auxiliam na melhor complementariedade molecular observada. Por fim, observamos algumas propriedades farmacocinéticas e efeitos adversos comuns dessas classes de substâncias, relacionando-as com suas propriedades físicas. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais!